Música O carro é uma das paixões do brasileiro e a atual lubrificante sabe disso. Pensando assim, trabalha com muita seriedade e dedicação, oferecendo serviços de troca de óleo, fluido e pastilhas de freio, limpeza de radiadores e tem ainda acessórios para todos os veículos. Estou aqui já vai fazer sete anos e graças a Deus estou fazendo o que eu gosto. É uma coisa assim que você tem que ter muita dedicação, dinamismo, preocupação com seus clientes, correr atrás dos seus clientes, mostrar para eles sua qualificação de trabalho. Procure sempre aquela pessoa que te passa confiança, saber qual o óleo que é certo, não coloca qualquer óleo. Isso te preocupa também quando a troca de óleo for muito barata, porque não é de qualidade, porque tudo que tem qualidade tem que ter o seu preço. Os meus produtos aqui são a troca de óleo, nós temos aqui também limpeza de radiador, vendemos também bateria, pequenos acessórios, paletas, essas coisas para o carro, para o veículo. E qualidade de óleo, o óleo sempre indicado, trabalhando sempre com as pessoas mostrando a realidade do mercado, do que é certo para o seu veículo, o que é errado. E sempre é assim, o que a gente tem de oferecer é o melhor de qualidade para cada pessoa que entrar aqui. Tudo que eu tenho aqui é para garantir a satisfação do meu cliente e qualidade para o meu cliente.